Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael voltando aí com o Detonado Drive 2, beleza galera? Lembrando a vocês que os Detonados são feitos ao vivo, mas depois vão ser editados e colocados como os demais Detonados do canal, na playlist do canal. Você pode acreditar que os Detonados estão no Vasquez? Ele me envia um carro que paga o C4. Nós vamos gift-wrapá-lo de volta. E o que você quer ver aqui? Nossa, perdeu o controle do carro? Como assim? Na frente, um motorista de final de semana Deixa eu ver aqui É isso, né? Valeu, 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 retardado Valeu Show de bola, gostei Mas foi um pouco Nossa, cara, deixa a rua Essa porra, essa tabanete, mano Por isso, deixa o sacão Que não sabe nem pegar Acho que eu faço com o tempo do jogo do que eu tiro Nossa, cara, deixa o sacão Nossa, cara, deixa o sacão Vamos ver como é que está uma rota. 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 Acabei de salvar agora. Acabei de salvar agora. Continuar. Vamos ver como é que está uma rota. 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 Não tem rota. Não tentem fazer isso em casa. Não tentem mesmo. Galera, filhão, desiste. Porra, desiste. Pô, ganhei. Sou superior. Deixa que eu sou melhor. Pera, onde que eu sei onde é que é, mano? Aonde, porra? É onde? Rápido, tem que ver onde é. Droga, mano. Olha essa droga. Ali. Mano, eu fiquei perdido ali, velho. Você é louco. Aí, YouTube BR aqui, eu não vi nenhum detonante nesse jogo aí, filhão. Muito ou menos ao vivo, filhão. Procurei hoje, não achei não, velho. Se você achar, galera, deixa nos comentários que eu quero conhecer esse mito. Eu achei o nego upando o vídeo antigo, né? Com imagem de televisão e colocando no canal até o final. Aí, não. Tem que ser assim, ó. 2018, ó. Tem que ser ao vivo assim, bonitinho, gostosinho assim, ó. Tirando essa onda aí. Música Música Tchau, tchau.